vamos fazer um Masterchef aqui nossa olha esse peixe o que que era para ser isso é um frango e é um frango aqui é um frango é um frango poligonal é um frango poligonal é um frango poligonal é um frango uma piranha 99.1 café 20V a gente não está levando nenhum jogo esse aí olha isso 99.1 café aqui olha que é isso? mas que absurdo essa casa aqui está bem feita essa aqui é a única coisa bem feita do carro do mapa não a casa está bem feita a casa está bem feita a casa que não está aqui que é tanto vazio está detonada o resto tudo cagado o cara passou muito tempo nisso aqui e esqueceu do resto então olha a altura desse teto é tinha que ser maior é peraí precisa ser uma travessa o que que é isso? um tijolo um tijolo um tijolo vai 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 aqui ó pula aqui aí ó pula bem aqui na pia bem na pia pronto agacha e vem eu tô travado eu atirei na lata mirei na lata eu não consigo acabeçar minha pizza só pô quer que eu te mate? tô brincando que tem negócio de restaurante dentro de uma casa você eu tô pegando não tô pegando melhor deixa eu ver só um filho é um negócio de a sematado que pode o ai nossa você não fez isso estou chegando oi amiguinho oi amiguinho você teleportou ó E aí e você pode morrer eKK aqui Ah, mas que coisa, eu tava colocando o copo. A pistola dá mais dano. A pistola dá mais dano. Nossa, a minha precisão é incrível nesse jogo. E aí E aí E aí E aí e aí eu vou te ver você ó ó tá se fugiu E aí E aí E aí e agora é isso aqui não tem parede invisível né mas aqui tem e agora não consigo sair eu não consigo sair eu não consigo sair eu não consigo sair comigo Ah, mas o que é isso? Três tiros e me enregaçou? Não sei como seguir a escada. Ah, não. Não, não, não. Você tá... Como que você tava dando um tiro através de uma janela em uma parede? Cadê o salafrário? Roberto Firmino. Por que Roberto Firmino? Não sei. Eu gosto do Roberto Firmino. Eu não sei quem é Roberto Firmino. Você tenta progredir de novo. Não ligo. Que bom. Graças a Deus. O morro carregou. O morro carregou. Roberto Firmino. Acabou no céu. Não, Roberto. Nossa, eu não gosto dessa dúvida. Arenquerque. Não é Arenquerque. Sei lá. Traficante de droga, sei lá. Nossa, que bosta. Um tiro. Dois. Um tiro. Ah, você acertou um tiro. Não. Se me deu um tiro, eu subi. Põe um tiro pra acabar com o meu escudo e um tiro pra me matar. Mano, na moral, esse é o mitralhador é uma bosta. Ela não dá dano. Pô, do dobro dele. Ah, não. Não. Mitralhadora dando biarrada. Eu não posso, né? Oh, por favor. Piedade. 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 Ah, não. Nem deu 50 de dano, dois tiros de doze na meia da sua fuça e deu 50 de dano. Peraí que agora eu tô pintando o gira a gira. Não vai dar tiro. A tira é vacilão. vacilão. Eu tava brincando no Pula Pula. Pula Pula Pula. Pula Pula não. Pula Pula não. Gira Gira. Pagabundo. Mata criança mesmo. Tá certo? Duas pistolas. Ah não. Alá, eu já vou te dar duas ainda. Ah, eu tenho 8. Ah, olha a costa. Olha que medo. Olha que misture o rito. Por favor. não, 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 ah não velho, três tiro na cabeça, como é que você não morreu, você rola, tem caroço, tem caroço, tem caroço, tem caroço, como é que chama, tem caroço nesse negócio, como é que é, tem caroço nesse angulo ó, briga de pistola, hein nossa, meu, meu filho, não sei nem, 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 ó, pera aí, ô apreensado essa guia da minha mãe, eu ia fazer, vamos, eu ia falar, vamos fazer um duelo, mas não é assim, ó olha essa bote de hitbox, caralho, esse jogo não pega, eu tiro nossa, agora eu errei mesmo e não chegou na sua vida aconteceu, ah não, ah não, jogo cagado, jogo cagado, jogo sujo, ladrão, salapado troglodita, 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 não merece meu replay acertei acertei não vai nascer, eu morro surro tiro na perninha ah não, velho, olha essa coisa, não, olha essa merda perdi o ânimo meu Deus, essa arma horrível é que eu tô ah, essa aqui que eu tô, também não faz diferença não olha isso, o tiro não chega 116 horas de dano 116 horas de dano o meu Deus, meu tiro na conta, eu tava 15 de dano medulha você tá com uma arma boa você tá com uma arma boa de distância ah, aqui, muito boa esse negócio não chega da mesma olha isso essa dor tem um delay para tirar não tem missão não peraí que tá me ligando não peraí peraí é isso aí tá claro tá em séculos E aí Jesus Cristo para de aqui ó eu não consigo passar aqui e também custa baixar um pouquinho e custa levantar dois quilômetros de perna só para passar a perna por cima da janela não não consegue mas ser incompetente não consegue levantar a perna por que que é burro ei eu tô pegando tô pegando ah não 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 ouch vai não é rápido isso joga um nerf você por que sabe porque é burro por quê acabou está essas essas as na minha frente ai aia e aí é e aí a minha e agora ah não me aparelho e da qualquer coisa na mão não é uma faca de paquete mas não é uma dúvida o revólver revólver eu tô com revólver desse jeito não é da real você dá um tiro no cara de longe não vai pegar muito bem vai matar o cara é que ela dá três de dano não dá nada de dano e não pode nem pegue o tiro e a lá você tem que você tem que lamber o cara pão 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 isso fica estranho o que tem que lamber os outros é normal quem nunca lambeu ninguém e aí para frente dano agora revolver é horrível não é infinito né então por que que eu tenho no e para o chão não chega a 12 não chega a metralhadora não chega 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 tá certo e tá certo e tá certo e possa me essa merda tá Como que não tá pegando essa porra de tiro? Não, 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 não acredito Não, não acredito Não, não acredito Como é que você tá vivo? Não é igual um de dano Não adianta ficar retornando essa porra de tiro Não Não, não, aqui Como é que você não leva dano? Em dois tiros você me mata Como é que em dois tiros eu não te mato? Tu morro Você vai dizer, ah, agora tem duas pistolas Aqui, eu vou deixar o que tava indo Agora com duas, não é dano A pistola, não A pistola minha é maior que a cabeça do cara Tá certo Ela dá dois tiros simultâneo Nossa, mas você arrancou minha vida Eu sei, tem parente de dano Isso é uma arma horrível Ah lá, tava legal pro negócio Agora tem que tá porra A arminha do exterminador de futuro Tem um exterminador de futuro nesse não? Não, acho que ainda não Ah, tá Não, acho que tem Não, acho que tem É que se não tiver o exterminador de futuro Ah, mas que m****, que parede invisível A pessoa que queria o aparelho invisível Ela não tem coração Ela não tem alma Pra compartilhar com as pessoas Ah lá, você teleporta Ah lá, caralho Isso é coisa, tem que ter o suficiente Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Vai querer ficar me singe mesmo Ah, caralho Eu não quero baixar, não é verdade Tá bom, o tiro pegou, mas não pegou, tá certo. Ah, vai ficar teleportando agora? Você também teleportou. O Raiden. Tá virando um... Isso! Isso! Cantinho! Ah, bosta, eu tô com uma pistola. Isso, ah, que bosta. Eu sou meio polar nesse meu vídeo. Melhor que esse treco aqui. Na Raiden eu fui muito ruim, velho. É que eu tô entendendo que é a doado. A doado foi muito bosta. Melhor que... Para de atirar nessa merda. O que você tá? Ah, até você tá com o destruidor de almas aqui. Destruidor de almas. Não! Ih! Saiu morrendo. Por que tu colocou um pente nela? Como é que é essa? Isso é um revólver grande? É um Shester. Ah. Agora... Agora... Meu Deus de Deus. Agora eu tô lascado em andar. Nossa, eu tô no zoom lascado esse troço aqui. Hum! Hum! Ok, olha. Morreu, mas agora não sei onde você tá. E aí? Eu vou ativar. Tá vendo? Você tem... Você tem cinco balas, não tem gente. Isso! Tá vendo? o que é que você precisa ouvir acho que não recuperei pero você tava um pouquinho de visão o que eu morri morreu você apurou para pensar que o personagem nunca tomou banho na vida é só se quiser horas e horas ele me carregou a bazuca é tão bom não tá quanto a bazuca que é tão fácil de desviar e as vezes a pessoa é para mim recarrega E aí E aí E aí E aí E aí a última arma é um sniper a mentira eu posso ir no revolver para você não agora corre não tem outra opção não recarregou a gente tem um recarregamento desse jogo horrível e tem uma coisa que você não tá vendo qual é só o seu morroloide que que você tá fazendo sua vida tá essa sniper aqui não é tão boa assim E aí E aí eu me carrego oi churubus simbam Enfim um e aí e aí não e aí 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 pegou no meu braço pegou no meu braço também tem gente o bravo 300